A polícia aponta um grupo de amigos como responsável por pelo menos seis mortes no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. Quatro homens foram presos e um menor apreendido. Eles confessaram parte dos crimes. Outro suspeito continua foragido. Os assassinatos aconteceram entre os dias 26 de dezembro e 31 de janeiro e as vítimas foram estranguladas. Um sétimo caso ainda está sendo investigado. Segundo o Departamento de Homicídios, um grupo se reunia para matar. Moradores da região estão assustados. Todos os crimes têm um fato em comum. As vítimas foram encontradas com um cabo de eletricidade ou uma corda no pescoço, ou então próximo a elas. O primeiro corpo de um homem ainda não identificado foi descoberto na rua Constelação do Dourado, no dia 26 de dezembro do ano passado. Uma semana depois, em 2 de janeiro, moradores encontraram uma mulher assassinada ali perto, na esquina da rua Constelação de Andrômeda. Acordei, 9 horas da manhã, a polícia estava lá com o corpo, depois veio a polícia técnica, né, para fazer a perícia, saiu o que eu sei. O corpo estava queimado, uma parte queimada do rosto. Desde então, pelo menos outras quatro mulheres e um homem foram assassinados na região. Um dos corpos foi encontrado na esquina desta rua, Ana Velha. Era num sábado, dia 23 de janeiro. A vítima se chamava Cristina Gomes Maia. E segundo testemunhas, foi encontrada aqui, no meio fio. A gente até consegue ver que a faixa usada pela polícia para isolar a cena ainda está aqui. O seu José, padeiro do bairro, estava trabalhando quando um cliente encontrou o corpo. Veio um cliente meu comprar pães e ele veio com o cachorro. Aí ele foi e levou o cachorro para passear. Aí o cachorro encontrou o cadáver. Outras vítimas também foram identificadas. Fernanda dos Santos Silva e Poliana Nunes da Silva, ambas encontradas na rua Olga Bernardes. A sensação entre os moradores é de total insegurança. Eles culpam a ausência de policiamento pela série de homicídios. Aqui não tem aquele menino que anda circulando, aqui não tem. Uma base aqui, a gente não tem uma base policial, a gente não tem nada. Segurança nenhuma. Você vê, olha como é que é. Mato para todo que é lado, entendeu? A gente não tem segurança nenhuma. Nenhuma. A gente não pode sair nem cedo na rua. Não pode deixar os portões abertos. Então a gente está o quê? Está fechado neste caso. É difícil uma noite para não ser assaltado aqui. Uma sim, outra não. A escuridão aqui é grande, o abandono, não tem ninguém para cuidar da gente. A gente fica jogado aí, né? Hoje, em coletiva de imprensa, a polícia deu mais detalhes sobre os crimes. Anunciou ainda prisões de suspeitos. Essas vítimas eram usuários de drogas. E elas foram mortas, segundo apuramos até o momento. As investigações continuam, isso é importante deixar bem claro. Até o momento, elas foram mortas porque cometiam pequenos furtos na região para poder se continuarem sustentando o seu vício. A Secretaria da Segurança Pública disse que é indevido atribuir relação entre as ações de um grupo de pessoas com objetivo criminoso e uma suposta falta de policiamento na área. Afirmou também que a PM faz diversos tipos de ronda no bairro. E disse ainda que os índices de criminalidade caíram na região em 2015.